Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor Nosso. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever em salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor Nosso. Ele é a nossa palavra, falou com todos os cristãos. Ele é o nosso salvador e o Redentor, verdadeiro homem, concebido de Espírito Santo, renascido de Virgem Maria. Pelo visto, chegamos atrasadas. Muito atrasadas, e eu aqui morrendo de sono. Como é que esse povo consegue andar tão cedo? Nossa Senhora. Nossa Senhora, já tá assim de manhã. Vai, vai, assim eu gosto. Vai, Antonieta. Assim, Antonieta. Vai, Antonieta. Quem é Antonieta? Sérgio, eu tô falando com você. Quem é Antonieta? O que é isso? Não parece maluca. Sérgio, eu te mato. Quem é Antonieta? Mas quem é a Antonieta? Quem é a Antonieta? Pergunto eu. Quem é essa Antonieta? Pela quem é a Antonieta, meu amor. Deixa eu dormir, parece maluca. Sérgio, você tá me traindo até em sonho. Sérgio, eu mato você. Sérgio, você tem que sonhar comigo, entendeu? Comigo. Sérgio, eu tô falando com você. Você tem que sonhar comigo, não com mais ninguém. Sérgio, eu mato você, Sérgio. Sérgio, você não pode me trair em sonho desse jeito. Sérgio! Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida. Idem em paz, que o Senhor vos acompanhe. Amém. E agora? O que eu faço, hein? Ah, e agora tem sempre alguém ali pra se confessar. Você tá lá, filho. Se ninguém quiser se confessar. Isso aqui é uma igreja, Estela. As pessoas se confessam com os padres. Olha lá, só tem uma. Aproveita e vai. Se ela dá o ser açúbebio, eu estou aqui estrada. Estrada tudo. Ela não vai saber de nada. Tenha fé, minha amiga. Muita fé. Vai. É iniziado tudo, per um teu capricio. Eu não me fidava, era só sesso. Mas o sesso é uma atitude, como o arte em genere. E forse l'ho capito, e eu estou aqui. Sousa, sabe? Se provo a insistere. Diventa insopportabile. Lo so. E se não falo, não falo, não falo, não falo, não falo. Mas te amo, ti amo, ti amo, ti amo. E se não falo, não falo, não falo.